As pessoas ficam me perguntando, querendo saber como é que acontece esse processo de autocura com a reprogramação com o celular, né? Como é que nós ativamos essa inteligência de autocura? Como é que nós podemos inspirar as pessoas a entender que a grande inteligência, a cura, ela acontece dentro de você? Jesus tentou ensinar isso há mais de dois mil anos atrás, Buda há mais de dois mil e quinhentos atrás, M3 Magista também há mais de dois mil e quinhentos anos e a maioria das pessoas não entendeu que cura, é toda cura, é um processo de autocura. Ninguém cura ninguém. Nos nossos eventos é muito comum as pessoas passarem por processo de cura. Mas não sou eu, né, Evelino, que cura as pessoas. Nós criamos um ambiente da cura. Eu trago um conhecimento científico, você vai começar a entender que você tem a máquina perfeita dentro de você, você tem o potencial de cura dentro de você, mas você tem que acionar, quem puxa o gatilho é você. Quem puxa o gatilho da doença ou da saúde é você. não sou eu, eu posso aqui passar dois dias falando, ensinando tudo que eu aprendi em mais de vinte anos de pesquisa, mas assim, se você não se convencer disso, se você não se sensibilizar, de nada vai adiantar, entende? E aí Obrigado.